e não me dá um bom motivo de porque eu negociaria com você é um bom motivo uma negociação pode acabar com essa matança calma calma ela tá nervosa uma negociação pode acabar com essa matança se sentido eu quero mandar uma mensagenzinha aí na moral eu quero pegar um 129 310 cara acho que pergunta por ela pergunta por ela pergunta por ela deixa eu mandar um chama na rádio mãe mãe não 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 deixa eu matar velho por alguém pelo amor de deus não faz nada com ela cara bora negociar calma cara ele mandou uma foto do de alguém aqui como que ele tá mandando um grupo tá no grupo quem é esse meu filho negociaram mano eu falarei que se ele mandar e fizer alguma coisa com a sua mãe não não faz nada com ela cara